Nós estamos aqui no centro da cidade, especificamente aqui próximo do Teatro Municipal, nessa esquina aqui, algo tem chamado a atenção da população que passa por aqui. É o ninho de um casal de coruja. Todos que passam por aqui, que acabam avistando o casal de coruja, param para tirar foto, enfim, para fotografar. É algo que tem chamado a atenção aqui também dos comerciantes aqui próximo desse ninho de casal de coruja aqui no centro da cidade. A coruja buraqueira é a coruja mais conhecida e abundante do Brasil, por ser encontrada em qualquer área aberta ou semiaberta, como campos naturais, restinga em praias, pastagens, gramados e terrenos baldios, em áreas urbanas. É ativa tanto durante o dia quanto de noite. E aqui em Rolim de Moura, ela escolheu o canteiro da Avenida Florianópolis e tem chamado a atenção de muita gente. Tem passado muitos carros e eles começam a parar, a tirar foto. E assim, são três corujas, né? A mãe e os dois filhotes. Eles são muito lindos. Mas eu lembrei de quando, Rosa, que eles estão por aqui, que desapareceram por aqui. Você tem ideia, mais ou menos? Tem por volta de uns dois meses. Uns dois meses. Quando era menorzinha, agora já estão quase o tamanho da mãe. Por isso, é frequentemente observada, em poleira, em mourões de cerca, fios e postes, montes de terra ou no solo próximo do ninho, sempre atenta e cuidando dos seus filhotes. E quando alguém se aproxima ali, o que ela faz? Ela costuma ir pra cima? O pescoço, olha assim, em volta. E assim, parece que vai avançar, mas não avança não. Nunca avançou em ninguém, não? Não. Aí já se esconde também, vai pro ninho. Bacana. E vocês ficam daqui só observando e só de longe? Só admirando. Muito linda ela.